Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? Nas últimas semanas muito se falou sobre isso, quando alguns jornalistas levantaram essa bola. Teve gente revoltada falando que não tem comparação, já que o Ronaldinho é o bruxo do futebol. Já teve gente do outro lado falando que Ronaldinho só jogou em alto nível uma temporada e que Neymar já tá fazendo isso há vários anos. E a gente pensando nisso vai pegar a carreira dos dois e comparar pra você. E no final desse vídeo é você que vai dar a sua opinião aqui nos comentários, falando pra gente quem foi melhor na carreira, Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, assenta o dedão no like e bora comigo pra mais um vídeo. E esse vídeo polêmico. No vídeo de hoje a meta é de 500 likes, pra gente poder continuar fazendo esses desafios aí de frente a frente, colocando um jogador aí contra o outro pra comparar as carreiras. Ronaldinho Gaúcho foi revelado pelo Grêmio. E no clube que o revelou ele ficou por 3 temporadas, fez 111 jogos e marcou 58 gols. No Grêmio ele foi campeão gaúcho com ótimas atuações naquele torneio. E foi nesse torneio aí que ele falou que no Grêmio ele jogaria até de graça. Se fosse sempre assim, estádio sempre cheio, a torcida sempre apoiando, eu jogava de graça. Ronaldinho era destaque absoluto do clube gaúcho na época e todos os holofotes estavam voltados pra ele. Tanto aqui no Brasil, quanto lá pela Europa na procura de um novo craque. Já Neymar foi revelado pelo Santos e no clube da Vila ele ficou por 5 temporadas. Foram 225 jogos e 136 gols. No Santos, Neymar foi tricampeão paulista, campeão da Copa do Brasil, Dilma Libertadores e da Recopa Sul-Americana. Podemos dizer que pro clube que o revelou, Neymar foi muito mais relevante que Ronaldinho, né? Mas fora de campo, quando o assunto é retorno financeiro, as coisas foram turbulentas tanto de um lado quanto do outro. Mas Neymar trouxe mais rendimento pro Santos, né? No caso de Ronaldinho, os gaúchos não queriam vender o jogador, só que ele ficou sem contrato em fevereiro de 2001. E aí ele assinou um pré-contrato com o PSG às escondidas. Inclusive, isso gerou um impasse gigantesco, impediu que Ronaldinho gaúcho entrasse em campo durante meses. E as coisas foram ter que ser resolvidas na justiça, junto com a FIFA, Grêmio e Ronaldinho gaúcho. No final das contas, o Bruxo foi pra França em agosto daquele ano e o Grêmio ganhou uma merreca na venda de Ronaldinho. Já que a FIFA determinou que o PSG teria que pagar uma indenização de 5 milhões e 800 mil dólares apenas. No caso de Neymar e Santos, as coisas também foram para o tribunal. Já que tanto o jogador quanto o seu pai e também o Santos foram acusados de fraude no momento dos pagamentos na compra do atleta. A questão é que até hoje não se sabe 100% ao certo quanto foi pago por Neymar. O que se sabe é que no primeiro acordo entre os clubes, ficou firmado 17 milhões de euros. 45 milhões de reais naquela época. Como o Santos detinha 55% dos direitos, ficou com 9 milhões de euros. Mas a confusão não acaba aí não, meus amigos. Em 2018, um ex-funcionário do Santos enviou um documento à justiça brasileira, onde ele apontou que Neymar foi contratado pelo Barcelona por 134 milhões de euros. E que a operação total ultrapassaria 200 milhões de euros. Eu acho que nisso a gente nunca vai saber a verdade, né? Voltando para dentro de campo, no primeiro clube de Ronaldinho na Europa, o PSG, ele ficou por duas temporadas, fez 77 jogos e marcou 25 gols. No PSG, Ronaldinho não foi campeão não, porém chamou a atenção de gigante de toda a Europa e depois disso foi contratado pelo Barcelona. Já Neymar, no seu primeiro clube na Europa, ficou por quatro temporadas no Barcelona. Fez 186 jogos, marcou 105 gols e deu 61 assistências. No Barça, Neymar foi tricampeão da Copa do Rei, bicampeão da La Liga, ganhou uma Supercopa da Espanha, uma Champions League e um Mundial de clubes. Depois de fazer também história no Barcelona, Neymar fez o caminho inverso de Ronaldinho e foi para o PSG. Na época, com uma contratação mais cara da história do futebol, que na verdade é até hoje, 222 milhões de euros. Já Ronaldinho, seu segundo clube na Europa foi o Barcelona. E por lá, todo mundo já sabe, o Bruxo fez história. A verdade é que o Ronaldinho chegou em um time quebrado financeiramente que precisava ali sacudir a poeira para poder voltar ao cenário fortemente do futebol mundial. Foram cinco temporadas de Ronaldinho por lá, 207 jogos, 94 gols e 13 assistências. No Barcelona, o Bruxo foi campeão da La Liga, bicampeão da Supercopa e campeão da Champions League. Diferente de Neymar, Ronaldinho perdeu a final do Mundial para o Internacional de Porto Alegre. O que se fala muito, o que a gente mais sabe e o que entrou no DVD de Ronaldinho foi a temporada 2005-2006 que ele fez história no time do Barcelona. Neymar foi para o PSG depois do Barça e lá está até o momento. Já são seis temporadas, 173 jogos, 118 gols e 70 assistências até o momento. Ou seja, Neymar participou de 188 gols em 173 partidas. O PSG foi pentacampeão francês, tricampeão da Copa da França, tricampeão da Copa dos Campeões e bicampeão da Taça da Liga Francesa. A carreira de Neymar ainda está em curso, como todo mundo já sabe. E nos resta esperar um pouco para ver o que vai ser e o que vai acontecer daqui para frente. Se ele volta ao Brasil, se ele continua mesmo no PSG por mais tempo ou se ele vai para algum outro clube da Europa, por ali. Isso aí só o tempo dirá, mas eu realmente acho que Neymar ainda não vai voltar ao Brasil não. Ronaldinho Gaúcho depois do auge no Barcelona ainda passou pelo Milan, onde fez uma boa temporada quando chegou. E depois de duas temporadas e meia ele retornou ao Brasil. Não para jogar no Grêmio, clube que declarou que jogaria de graça, né? E fim para vestir a camisa do Flamengo. O Flamengo ele ficou por uma temporada completa e mais 20 jogos na temporada seguinte. Ganhou um campeonato carioca e saiu por conta de salários atrasados e problemas com a diretoria do clube. A R10 voltou a brilhar vestindo a camisa do Atlético Mineiro. Andy ganhou uma Libertadores, dois estaduais e uma Recopa Sul-Americana. Depois do Galo, ele vestiu a camisa do Querétaro do México e encerrou sua carreira em uma passagem um tanto esquisita e melancólica pelo Fluminense. Na verdade, uma passagem melancólica não para Ronaldinho, já que ele encheu o bolso de dinheiro. Foram 9 jogos com a camisa do Fluminense, nenhum gol, nenhuma assistência. Só que Ronaldinho colocou no bolso 222 mil reais por partida. E aí ele encerrou a carreira. Já que a gente tá aqui pra comparar Ronaldinho e Neymar, vamos continuar comparando, né? Dessa vez na Seleção Brasileira. Neymar fez 124 jogos até o momento com a camisa amarela, marcou 77 gols e é inclusive o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira em partidas oficiais junto com o Pelé. Neymar ganhou uma Copa das Confederações e conseguiu a medalha de ouro inédita em Olimpíadas com o nosso futebol brasileiro. Já Ronaldinho fez 97 jogos com a Seleção e marcou 33 gols. Ele venceu uma Copa América, uma Copa das Confederações e foi campeão da Copa do Mundo no ano de 2002. Como já se sabe, Ronaldinho ainda ganhou a Bola de Ouro em 2005 e foi também melhor jogador do mundo considerado pela FIFA em 2004 e também em 2005. E pra fechar a conta pra vocês, a gente tem os números finais desses caras, né? Ronaldinho Gaúcho fez 782 jogos e marcou 299 gols na carreira e foi campeão 21 vezes. Neymar, até o momento da gravação desse vídeo, tem 708 jogos, marcou 436 gols e foi campeão 27 vezes. Hoje eu não vou dar a minha opinião nesse vídeo aqui, e sim trazer números, dados e fatos sobre a carreira desses dois craques. Mas o que eu quero saber é a sua opinião aqui nos comentários. Tire as suas próprias conclusões por tudo que você viu e também pelos números que a gente trouxe nesse vídeo e os fatos. Pra você, quem foi melhor na carreira? Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? Lembrando que Neymar ainda tá jogando, né? Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixa o seu like e até a próxima.